Vem meu amor, vem que eu te adoro Vem pra cá se entregar, vem pra mim É você que eu amo, é você por quem choro É você que está em mim, não me deixe Quero ser o seu namorado, não me deixe Eu te amo demais, meu amor Vem meu amor, vem que eu te adoro Vem pra cá se entregar, vem pra cá se entregar É você que eu amo, é você por quem choro É você que está em mim, não me deixe Quero ser o seu namorado, não me deixe Eu te amo demais, meu amor Vamos cantar Não venha mais Não venha mais dizer Não venha mais Pode me deixar de ver Quanto tempo faz que não vejo você Tô demorando, te amando, seu nome chamando E querendo o seu prazer Já que não posso mais te ter Eu vou tentar Levanta o bracinho, balança e quente assim, ó Vai! É demais Viver assim Amar alguém Quer mais saber de mim É demais Viver assim Amar alguém Que não Quer mais saber de mim Não me deixe Quero ser o seu namorado, não me deixe Quero ser o seu namorado, não me deixe Eu te amo demais, meu amor Não venha mais Não venha mais Não venha mais me ver Não venha mais Pode me deixar de ver Não venha mais Não venha mais me ver Não venha mais Pode me deixar de ver Não venha mais me ver Não venha mais Pode me deixar entender Não venha mais Não venha mais Não venha mais